Os vídeos feitos por moradores de Guarará mostram o momento em que as vítimas eram socorridas. Quatro adultos e um bebê de um ano e seis meses ficaram feridos. O SAMU não foi o suficiente, precisou de reforço de atendimento médico do município. Eu como enfermeira vim e ajudei na situação. Isso é muito comum na nossa região aqui. Muitos acidentes, atropelamentos de ciclistas, de pedestres, entre acidentes automotivos também. Outro problema é esse que a gente viu. Olha só, os moradores precisam atravessar a pé a rodovia, um que é um risco adicional para os moradores aqui de Guarará. A cidade é dividida ao meio pela BR-267. São quatro trevos, como este, no trecho que corta Guarará. O prefeito da cidade diz que entrou em contato com o DENIT, órgão responsável pelas estradas federais. Ele solicitou a instalação de radares e de passarelas para pedestres. A prefeitura da cidade impetrou uma ação na Justiça Federal contra o DENIT, solicitando as obras. O parecer foi favorável. Agora, eles esperam o cumprimento do prazo estabelecido pelo juiz. A Justiça deu um prazo de 60 dias para que o DENIT fizesse um estudo técnico da área para relatar se realmente precisava da instalação desses radares. O DENIT foi constatado que precisa instalar os radares. A gente está perdendo vidas direto aqui nos nossos trevos. O DENIT informou que tem um projeto para instalar três radares na BR-267 em Guarará, Bicas e Maripá de Minas. O estudo foi enviado para Brasília e ainda aguarda aprovação para determinar quando os equipamentos serão colocados. A Justiça Federal contra o DENIT, solicitando as obras.